Hoje é segunda-feira, 8 de outubro, essa semana tem feriado, tá mais curtinha, né? A gente tá aqui recebendo o nosso querido amigo doutor Paulo Maurício, que é gastro, dando orientações pra gente sobre a má digestão. Mas você sabe que toda segunda-feira, né, a gente fala dele, a gente fala sobre o Vale Cap, que sempre tá surpreendendo com tantos prêmios pra você. Ontem não teve por conta aí da eleição, né? Mas nós vamos saber com a nossa querida Alessandra, que já está aí posicionada, quais os prêmios dessa semana, né, Alê? Obrigada pela sua participação, minha linda. Olá, Rolande, tudo bem? Tudo e você? Estou aqui na porta da Band hoje pra falar mais um pouquinho do Vale Cap, né? Olha, vem trazendo muita premiação aqui pro Vale do Paraíba e tá demais essa semana, né? Devido às eleições não tivemos o Vale Cap semana passada, mas mostramos um pouquinho da história dos ganhadores do primeiro semestre, que foi muito legal, eu acho que quem pôde acompanhar e pôde ver que Vale Cap realmente realiza sonhos, né? Realiza sonhos e muitos sonhos, né, minha linda? Agora conta pra mim, quem quiser investir na sorte a partir de hoje, o que vai encontrar aí de prêmio pra esse domingo? Olha, esse domingo tá muito bom. São 13 mil no primeiro prêmio, segundo prêmio, 13 mil, o terceiro prêmio, 13 mil e o quarto prêmio, 200 mil reais. 200 mil reais? 200 mil reais é muito dinheiro, não é? É, muita coisa boa, imagina, presentão, tem feriado aí, bastante dinheiro pra passar o feriado. Pessoal pode encontrar a Vale Cap em qualquer lugar da região, né? Qualquer lugar da região encontra Vale Cap, todo mundo ganha, no mínimo, 14 ganhadores por semana, tendo o giro da sorte que é de mil reais também, né? E assim, o Vale Cap essa semana tá pra explodir a boca do balão. Está mesmo, então 200 mil reais de prêmio no Vale Cap, eu se fosse você já compraria rapidinho. Obrigada pela sua participação, minha linda. Eu que agradeço, Holange, beijo. Bom, boa sorte pra todo mundo, 200 mil reais no Vale Cap, não perde essa chance, hein? Não é brincadeira, né? Faturar assim, de repente, no dia da Nossa Senhora Aparecida, dia da criança, tem dinheiro aí, 200 mil reais pra você. Vamos voltar a falar sobre má digestão com o doutor Paulo. Doutor Paulo, tem uma garotinha de 7 anos, ela falou assim, eu tenho muita dor de barriga, deve ser o estômago pesado, porque ela só come batata frita. Aí me deu uma ideia, quais os vilões da má digestão? Frituras. Fritura. Frituras, mastigação, gorduras. Qualquer tipo? É, a gordura, quando é ingerida em grande quantidade, ela produz um hormônio, o nome é enterogastrona, que diminui o movimento do estômago. Então aquela picanha gordurosa. Isso, e se a pessoa tem problema na vesícula, cálculo de vesícula, tá entendendo? Quando come gordura, também desencadeia uma má digestão. Mito ou é verdade que a carne leva 72 horas pra gente digerir? Carne vermelha. Isso é mito. Mito. Desde que mastigar, é óbvio, se mastigar mal, pode até demorar um tempo bastante longo, mas não esse tempo. Se mastigar bem, ela é digerida rapidamente, porque as enzimas digestivas, elas atuam rapidamente nas proteínas e digerem. Ok, então é mito. Vamos lá que tem mais uma participação. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala com a gente? É o Nasson, de São José dos Campos. Tudo bem, querido? Tudo bem. Pode fazer a sua pergunta. Uma superventilha, eu gostaria de saber do doutor aí, é o seguinte, eu tenho um problema de áfrica, que eu não posso tomar água, nada que é gorduroso, ácido, nada. Eu tô quase vivendo sem poder comer nada. Isso começou quando eu completei 29 anos. Lá até então eu nem sabia o que era áfrica. Daí pra cá, são 365 dias no ano e minha boca tem áfrica, entendeu? Inclusive minha boca tá igual a Terra da Lua, cheia de buracos, entendeu? E não tem o que eu faço. Já todo tipo de remédio que vocês pensaram que os médicos já passaram, eu já tomei, eu tomo, resolvo ali durante o que eu tô tomando. Eu parei tomar, com uma semana volta tudo novamente. Deixa eu te perguntar, aquela perguntinha que mulher detesta também. Você falou que começou com 29 anos, você tá com quantos anos hoje? É, 47. Esse tempo todo sofrendo com isso? Todinho. E o negócio dói tanto que chega sem lá de manuzóide quando tava ali mesmo, entendeu? É horrível, o áfrica é horrível. O que que pode ser, doutor? Uma orientação, né? É, tem que, tem que, realmente ele já deve ter procurado inúmeros médicos, mas ele tem que procurar, entendeu? Ele tem que consertar, às vezes o intestino não funciona adequadamente, às vezes ele tem um refluxo, às vezes ele tem bactéria no estômago, às vezes ele tem colonização de bactérias fora do padrão normal na boca, às vezes ele tem alteração de, da parte dentária são colocados metais de características diferentes que dão corrente elétrica, tá entendendo? Então, existem inúmeras causas, tá entendendo, pra afta. Afta nada mais é do que uma diminuição da resistência da mucosa da boca. E ela pode ser causada por inúmeras coisas. Então, aquela coisa que a avó da gente falava assim, ela tá com afta porque comeu alguma coisa muito pesada e quente. Por exemplo, pimenta, essas coisas que podem estourar na boca. Tem alguma relação ou não? Teoricamente, não. Teoricamente, não. Mas são alterações na mucosa que são causadas por alguma disfunção do aparelho digestivo, ou às vezes até contaminação bacteriana na região bucal. Ok. O seu Makoto de Jacareí, ele pergunta o seguinte, é japonês pelo nome da VPCB, se o chá realmente ajuda na digestão logo após as refeições. Depende realmente, determinados, chá de camomila, chá de erva doce, eles são digestivos, quando ingeridos na quantidade adequada. Quer dizer, não adianta um balde de chá. Não adianta ingerir uma quantidade exagerada. Ok. Agora, uma outra pergunta dele. Logo depois de almoçar ou de jantar, você dormir ou tirar uma sonequinha, assim, é prejudicial? É, porque altera o esvaziamento do estômago. Então, a pessoa ingerindo o alimento e logo depois de deitar, ela determina uma digestão inadequada. Que pode dar pesadelo, regurgitar. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Ok. Vamos lá que tem mais uma participação. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Oi, pessoal, tudo bem? Oi, quem é? Tereza de Taubaté. Oi, Taubaté. Tudo bem? Vai ter segundo turno aí, né? Ah, com certeza. É uma maior amolação. Vamos fazer aquele programa todo de novo, programa eleitoral de novo. Tudo outra vez. E aí, vocês estão livres, né? É, pois é, acabou. Então, posso fazer uma pergunta? Claro, lógico que posso. Aqui, meu filho tem 23 anos e ele tem uma hernia de ato no início. Sim. Ele fez um tratamento durante seis meses com o Tectra. É um remédio que o doutor sabe que é. E agora o médico tirou esse remédio e mandou que ele tomasse o Prazol, só o Prazol durante a manhã. Mas assim, ele tem o refluxo, que esse remédio é para o refluxo, só que ele tem um problema de um mau hábito muito forte. Eu não consigo entender por que isso. Se ele faz o tratamento e está comendo direitinho de três em três horas, como o médico mandou. Será que ele podia me ajudar, por favor? Vamos a uma orientação, né? Eu sempre digo que os médicos que vêm ao programa são nossos parceiros para orientar, porque a gente sempre precisa de uma análise maior, de um exame maior. Mas pode ser o mau hábito? É, se ela tiver a bactéria do estômago, que é o helicobacter, ele pode, daqueles arrotos de cheiro mais forte. Mas o hábito é predominantemente ao nível da boca. Então existe uma colonização da bactéria na boca, que pode ser em volta do dente, uma periodontite, e que dá uma grande halitose. Que é a periodontite, a inflamação da gengina. É, em volta da parte dentária, às vezes quando vai escovar o dente sangra um pouco. Então isso é uma das principais causas, que é a colonização de bactérias ou em volta do dente ou da própria boca. Ok, então. Minha linda, eu vou pedir um favor para você. Manda um e-mail para a gente, falando nisso, arroba tvbandevale.com.br, que a gente vai encaminhar o seu e-mail para o nosso querido doutor Sorriso. Quem sabe a gente consegue aí armar uma visita para que ele possa fazer uma análise na boca do seu filho, tá? Falando nisso, arroba tvbandevale.com.br, tá? Bom, e hoje nos meus primeiros passos, nós vamos aprender aí sobre a alimentação da criança após os 10 meses de idade. Olha só, meus primeiros passos. Boa tarde, meu nome é Paola Esteves, sou nutricionista da Unimed. A partir do sexto mês, o bebê inicia a alimentação complementar com a inserção de frutas, legumes e verduras na sua alimentação. Primeiramente, a mãe iniciará a alimentação do bebê, dando suco de frutas naturais e frutas amassadas. É importante que a mãe não adicione nenhum tipo de açúcar ou mel para que essa fruta seja adoçada. A criança deve sentir o sabor in natura, para que futuramente ela não tenha problema com o paladar. Logo após a inserção das frutas, a mãe iniciará a inserção dos legumes, verduras e a papa salgada, que deverá conter três legumes diferentes e uma proteína. Ou seja, três legumes de cores diferentes, mais uma carne branca, de preferência a carne madra. Após o oitavo mês, o bebê também já inicia o jantar. Então, o bebê já inicia o almoço, já faz o jantar e nesses intervalos a mãe pode oferecer para a criança sucos de frutas e papas de frutas também. É importante que nesse período de alimentação complementar, a mãe não ofereça à criança nenhum alimento industrializado, para que possíveis alergias não aconteçam. É importante que a mãe diversifique a alimentação desse bebê com alimentos diferentes e cores variadas, para que essa criança cresça saudável. Obrigada. Bom, e fica ligado você papai, você mamãe, porque eu falando nisso, vai dar uma festa de presente, é isso Camilinha? Uma festa de presente para você. A gente vai aprontar a festa de aniversário do seu filhão ou da sua filhona. A gente vem com mais detalhes daqui a pouquinho para você e tem no Facebook também. Imagina, quer ganhar uma festa? A gente vai dar para você. Bom, mais uma paradinha rapidinho, o programa está passando, né? Já já a gente volta com mais dúvidas com o doutor Paulo Maurício aqui, para a gente sobre má digestão. Vou mandar um beijo para o meu marido, para a minha filha. E aí E aí E aí E aí